E aí meu amigo, eu tenho uma pergunta rápida pra você hoje. Você fica nervoso na frente de uma mulher bonita? Se você respondeu não, eu acho que você tá de caô. Quase todo cara fica nervoso na frente de uma mulher bonita e isso é completamente natural. Mas isso não significa que você não deve chegar nela. Com certeza você pode aprender a lidar com esse medo. E agora eu vou te dar as minhas 5 dicas pra ansiedade de aproximação. A primeira dica é chega nela mesmo sentindo medo. Essa provavelmente é a dica mais importante. Se você não tomar uma atitude, esse medo não vai embora sozinho e você vai passar o resto da sua vida sonhando em um dia ter uma gata caindo no seu colo do nada. A ansiedade de aproximação só vai embora se você encarar essa porcaria de frente como um homem. Então quando você vê uma mulher gata e bater aquela ansiedade, ao invés de inventar desculpa ou tentar eliminar esse medo, simplesmente aceita que você tá nervoso e vá lá falar com ela assim mesmo. Com a prática, você vai adquirir o hábito de chegar em uma mulher mesmo lutando com medo. Seu cérebro vai entender que você não tá correndo um risco de vida ou algo do tipo, indo falar com ela e tudo vai ficar numa boa. A segunda dica é relaxe a sua linguagem corporal. Você tem que adotar a postura de uma pessoa que tá à vontade. Mesmo que você esteja com aquele frio na barriga e com as mãos suando. Se você mantiver uma postura relaxada, isso vai te deixar mais calmo. Então, como um homem fica quando ele tá à vontade? Ele fica parado numa boa, sem ficar jogando peso de uma perna pra outra. Ele não fica olhando pra baixo ou pros lados sem parar. Ele fala de maneira calma e mantém um bom contato visual. Se você fizer essas coisas, você tá comunicando que você tá à vontade. A terceira dica é confesse que você tá nervoso. Essa é uma dica que poucos caras sabem, mas se você ficar nervoso, não tem problema nenhum você admitir isso pra ela numa boa. Não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário. Provavelmente, ela vai se sentir valorizada e vai ver que você é um cara honesto e que toma atitude mesmo quando não tá 100% seguro. Inclusive, se te der um branco e você falar que ficou sem assunto, Se ela gostou de você, certamente ela vai te ajudar na conversa. A quarta dica é faça um aquecimento. Ao invés de passar a sua semana no escritório sem conversar com ninguém, crie o hábito de falar com as pessoas no seu dia a dia. Não passe longos períodos do seu dia sem falar com ninguém, porque isso faz você ficar cada vez mais e mais retraído. Então, comece a falar com todo mundo que você puder. Desde o porteiro do seu prédio, os outros funcionários, faxineiro, enfim, trocador do ônibus, as pessoas que trabalham com você, as pessoas na sua faculdade, enfim. O importante é você pegar no embalo e não ficar mudo durante o seu dia todo. Porque assim, quando você vê uma mulher bonita, você vai sentir mais facilidade de falar com ela. E a quinta dica é aceite a realidade do medo. Ao invés de pensar na ansiedade de aproximação como uma coisa que te atrapalha, pensa que isso é uma coisa que separa os caras bons com as mulheres do resto. E que se você chegar em uma mulher, mesmo estando com medo, você já está na frente de 90% dos outros caras que não tomam uma atitude. Isso faz você ficar vários degraus acima deles no quesito atração. Bom, se você quiser mais dicas de como se livrar da ansiedade de aproximação, eu vou deixar um link aqui no vídeo para você baixar o meu e-book grátis com 10 dicas para você ter mais sucesso com as mulheres. Se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que eu vou te responder. E para continuar acompanhando os vídeos, se inscreva no nosso canal. Mais uma vez, clique no link na tela para baixar o meu e-book grátis. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho